Lucas Moura não descarta a possibilidade de jogar pelo São Paulo Lucas Moura, que está atualmente sem contrato após não renovar com o Tottenham, não descarta a possibilidade de retornar ao clube que o revelou, o São Paulo, nesta janela de transferências. O atacante, um dos grandes desejos dos torcedores tricolores, está disponível no mercado e uma volta ao Morumbi está sendo considerada. Durante sua participação no programa Boleiragem, do Sport TV, o atacante revelou que neste momento não está nos planos voltar ao Brasil. No entanto, ele não descarta a possibilidade de retornar ao São Paulo. Atualmente, estou sem contrato, então estou aberto a qualquer possibilidade, inclusive voltar a jogar ao São Paulo. Devo admitir que não está nos planos da minha família retornar ao Brasil agora, mas nunca pode ser descartado nada. Vamos ver o que acontece, o mercado ainda vai se abrir, então existem muitas possibilidades. Vou decidir junto com a minha família, disse Lucas Moura. Apesar de estar aberto a ouvir propostas do tricolor, Lucas afirmou que ainda não recebeu nada do São Paulo. A conversa entre o clube e o jogador é mais para fortalecer o vínculo entre as partes sem haver ofertas concretas. Até o momento, não recebi nada do São Paulo. Cerca de três meses atrás, houve uma conversa com meus empresários. Eles mostraram interesse, mas ainda não há proposta oficial. Não está nos meus planos por enquanto voltar. Mas se surgir uma oferta, vamos analisar, pensar e ver o que era melhor para nós, completou o atacante. Lucas Moura deixou o São Paulo no final de 2012 após conquistar a sua ropa sul-americana com o clube. Desde então, ele defendeu o Paris Saint-Germain e o Tottenham na Europa. E você, torcedor, o que acha do retorno de Lucas ao tricolor? Deixe sua opinião nos comentários, deixe seu like e nos siga. Eu sei que tem coisas que parecem boas demais para serem verdade, mas dessa vez é mesmo. Eu criei um novo curso gratuito onde eu te ensino do zero como ganhar dinheiro pela internet. É bem rápido, bem simples, eu vou direto ao ponto. Você pode ver o curso pelo celular se quiser e até aplicar pode ser pelo celular. Para você acessar o curso, é só clicar aqui embaixo e acessar. É de graça, não tem pegadinha e você aprende diretamente comigo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.